Esta é a história de um alpinista que buscava sempre superar mais e mais desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcagua. Como queria a glória somente para si, resolveu escalá-lo sozinho, sem nenhum companheiro, cuja ajuda seria natural no caso de uma escalada de tal nível de dificuldade. Ele começou a subir. Porém, como não havia se preparado para acampar, decidiu seguir a escalada até atingir o topo. Escureceu e a noite caiu como um breu nas alturas da montanha e não era mais possível enxergar um palmo à frente do nariz. Não se via absolutamente nada. Tudo era escuridão. Não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Subindo por uma parede, a apenas 100 metros do topo, o alpinista escorregou e caiu. Caindo a uma velocidade vertiginosa, somente conseguia perceber a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Ele continuava caindo e, nesses momentos angustiantes, passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes que havia vivido. De repente, ele sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista, havia cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que fixou em sua cintura. Suspenso no ar, em completa escuridão, não havia mais nada a fazer, a não ser gritar. E ele rogou a Deus, Oh, meu Deus, ajude-me! Uma voz grave, profunda, vinda do céu, indagou O que você quer de mim, meu filho? Salve-me, meu Deus, por favor! E Deus lhe fez uma nova pergunta Você realmente acredita que eu possa salvá-lo? E o alpinista respondeu Tenho certeza! Deus então ordenou Corte a corda, que o mantém pendurado Houve um momento de silêncio e reflexão O homem se agarrou ainda mais à corda E pensou que se a soltasse, morreria O pessoal de resgate conta Que no dia seguinte encontrou o alpinista congelado Morto, agarrado com força Com as duas mãos a uma corda A tão somente dois metros do chão Esta é uma história real E a dedução a respeito do diálogo com Deus Foi feita porque o alpinista foi encontrado A apenas dois metros do chão E você? Está segurando firmemente sua corda? Por que não a solta e se joga nos braços de Deus? Não existe meia-fé Ainda 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 não existe meia-fé